Filipinho 03, manda pras mina sapeco, manda pras mina sapeco, manda pras mina sapeco Ela fumou, bebeu e depois ficou assim, cheio de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Bokan a shota pra mim Bokan a shota pra mim Tá sentindo o rojão? Catuca, catuca no cacatuca no seu putão Tá sentindo o rojão? Catuca, catuca no cacatuca no seu putão Catuca, catuca no cacatuca no seu putão Felipinho 03, manda pra mim na sapeca Ela fumou, bebeu e depois ficou assim Cheio de fogo na buceta, jogando a chota pra mim Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando Jogando, 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 jogando Tá sentindo o rojão? Catuca, catuca no cacatuca no seu putão Catuca, catuca, catuca no cacatuca no seu putão Catuca, catuca, catuca no cacatuca no seu putão Catuca, catuca no cacatuca no cacatuca no seu putão Felipinho 03, manda pra mim na sapeca Clube 17, fábrica de Madelon Mandar pra mim na sapeca Mandar pra mim na sapeca Tchau 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 Tchau